Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente Michel Temer já está a caminho da China e quem traz mais informações sobre a viagem para a gente é o repórter João Pedro Neto, que está em Pequim. O presidente Michel Temer vem à China para uma viagem de quase uma semana ao país. A primeira parada é aqui em Pequim, onde faz uma visita de Estado e se reúne com as principais autoridades chinesas, entre elas o presidente e o primeiro-ministro. Também devem ser assinados acordos de cooperação entre as duas nações em áreas como infraestrutura, tecnologia e cultura. A China é o principal parceiro comercial do Brasil e o presidente quer fortalecer essa relação econômica e deve defender a diversificação da pauta de exportações, além de buscar atrair novos investimentos. Nesse sentido, Michel Temer deve visitar a sede de multinacionais chinesas que atuam no Brasil e participar de um seminário sobre oportunidades de investimentos para empresários chineses e brasileiros organizado pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Depois da agenda, aqui na capital chinesa, o presidente Temer segue para a cidade portuária de Xiamen, no sudoeste da China, onde participa da reunião de cúpula dos BRICS, o grupo das cinco principais economias em desenvolvimento do mundo. De Pequim, na China, João Pedro Neto, para a TVNBR. O Brasil está sediando um treinamento militar sobre atendimento às vítimas de emergências químicas. O evento reúne 18 países da América Latina e do Caribe, no Rio de Janeiro. O objetivo é consolidar os conhecimentos para proteger a sociedade contra ameaças com produtos químicos perigosos. A repórter Natália Mello mostra para a gente. O boneco simula uma pessoa contaminada por produtos químicos. A aeronáutica ajuda no transporte da vítima. Já o exército expõe detectores químicos para reconhecer e identificar qual tipo da substância para que a descontaminação possa ser feita. Neste evento, no Rio de Janeiro, a atuação das Forças Armadas é para proteger a sociedade contra ameaças de produtos químicos perigosos. Esse exercício de resposta a emergências químicas é o final de um ciclo. Ele visa finalizar um ciclo que se iniciou com o curso básico no Uruguai, depois um curso intermediário, um curso avançado na Argentina e esse exercício no Brasil em que os participantes vão colocar em prática tudo aquilo que eles absorveram nas duas primeiras versões. O uso de armas químicas é um problema que ameaça o mundo inteiro. Um caso recente na Síria, por exemplo, deixou mais de 80 mortos. Por isso, desde a Primeira Guerra Mundial, comunidades internacionais vêm tentando criar acordos para proibir o uso dessas armas. Representantes de outros 18 países da América Latina e Caribe, agentes brasileiros da defesa civil trocaram experiências e informações sobre um dos mais importantes assuntos de segurança mundial. O Brasil faz parte da Organização Internacional para a Proibição de Armas Químicas e tem ganhado papel de destaque na luta contra os riscos de natureza química, biológica ou nuclear, os chamados QBRN. O Brasil, já desde a assinatura da Convenção de Proibição de Armas Químicas, quando o Brasil oficialmente se tornou um Estado parte dessa Convenção, sempre brigou pela eliminação de armas químicas. O coronel lembra que a preparação para grandes eventos, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, ajudaram a fortalecer o país contra possíveis ameaças. Hoje, na América Latina, acredito que sejamos o único país com essa capacidade que vocês estão vendo aqui. Essa expertise ficou muito clara no trabalho que foi desenvolvido nos Jogos Olímpicos e também nos demais eventos, com a confiança que grandes países que são hoje alvos de problemas que nós vivemos no nosso mundo hoje de terror e outros problemas parecidos, tiveram muita tranquilidade em vir participar dos Jogos, porque sabiam que nós tínhamos capacidade para responder a qualquer incidente ou acidente parecido. E daqui a pouco, o Ministério da Educação divulga os números e o perfil de inscritos no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. A entrevista coletiva está marcada para o meio-dia. E nós vamos falar agora com a repórter Beatriz Albuquerque, que está lá e traz mais detalhes para a gente. Bom dia, Beatriz! Bom dia, Carol. Bom dia a todos. O INSEJA é uma prova para jovens e adultos que moram no Brasil ou no exterior e que não puderam concluir os estudos na idade correta. Esse ano, a prova vai ser aplicada em quatro etapas. No dia 22 de outubro, para residentes no Brasil. Nos dias 24 e 25 de outubro, para residentes no Brasil que estejam cumprindo medidas sócio-educativas ou que estejam com privação de liberdade. No dia 10 de setembro, para brasileiros residentes no exterior. E de 11 a 22 de setembro, para esses brasileiros que estejam cumprindo medidas sócio-educativas ou estejam privados de liberdade. Eu fico por aqui para acompanhar a coletiva. Voltamos com você no estúdio, Carol. Obrigada pelas informações, Beatriz. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo com o anúncio dos números do Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Um bom dia para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!